E aí galera, mais uma dica pra nós. Como eu vou fazer uma notificação da pessoa dentro do meu documento? Então, terminei de escrever esse documento aqui e eu quero notificar uma pessoa que eu já terminei e quero avisá-la de alguma coisa. É simples, é muito fácil. Eu venho aqui, marco o que eu quero, clico aqui em adicionar comentário e vou colocar arroba, você viu que já aparece a quantidade de pessoas aqui, e vou colocar arroba da arroba edu.mestra.org E vou colocar o que eu quero notificar essa pessoa. Já terminei o documento. Revisar, por favor. Quando eu tô fazendo isso e eu clico nesse botão atribuir, essa pessoa vai receber, ó, ele vai pedir pra eu compartilhar esse documento com essa pessoa, beleza? E aí essa pessoa vai receber no e-mail dela uma notificação dizendo que eu estou chamando ela pra dentro desse documento, atribuindo alguma tarefa pra ela. No caso, revisar esse documento. Viu como é fácil, gente? Abre um comentário, marco alguma parte do documento, abre um comentário e na hora de escrever, coloco o arroba e o e-mail da pessoa e coloco a mensagem e não esqueço de atribuir a tarefa, tá bom? É super simples e é muito fácil, galera. Daqui a pouco mais uma dica pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.